Salve galera, beleza? AlexDex na área, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Free Fire, pessoal, como está no título aí, estou tendo alguns probleminhas com Cheat Engine Cara, estou tendo um probleminha muito estranho, é que eu estou sendo quitado da partida Ou então, cara, meu boneco está afundando no mapa, beleza? Vou gravar esse vídeo aqui para vocês, vai ter alguns cortes, certo? Geralmente isso está acontecendo naquele novo mapa, usando Cheat Engine Eu não sei qual é realmente o motivo, Cheat Engine está aberto aqui, certo? Eu vou inicializar ele, não vou fazer tutorial novamente, porque eu já mostrei em alguns vídeos aqui Então a galera já viu como funciona, como é que se faz, beleza? Então eu vou iniciar a partida aqui e volto logo Bora lá pessoal, começando a partida aqui, certo? Vou utilizar meu Cheat Engine, estou na segunda tela aqui Vamos ver se vai acontecer, eu quero mostrar para vocês Não sei o que pode ser, pode ser alguma coisa do anti-cheat da Garena Ou alguma coisa assim, não estou entendendo, certo? Mas eu estou meio assim, se for anti-cheat, eu já teria levado ban ou blacklist, né cara? Então eu não sei qual realmente é o motivo Se você teve esse problema aí, se você também está usando Cheat Engine Comenta aí para a gente galera Comenta aí para a gente trocar uma ideia Vamos ver aqui, se não vai acontecer Às vezes é quando eu vou pular do avião Eu pulo do avião, na hora que eu for cair no chão Eu já vou para debaixo do chão, cara Um negócio muito estranho Vamos ver se vai acontecer E me parece que acontece isso só quando eu estou jogando ranqueado, beleza? Eu estou fazendo alguns testes, estou tentando descobrir o que pode ser E o que eu possa estar fazendo, né? Para resolver essa paradinha aqui, cara O boneco está indo direto para o debaixo do chão Mas não é todas as vezes E na maioria das vezes que eu percebi isso Foi naquele mapa novo Vamos ver? Beleza, aqui já não deu problema Então vamos jogar uma partidinha normal aqui Vou fazendo alguns cortes para vocês Porque o vídeo vai ficar longo Eu não quero mostrar gameplay Eu quero mostrar o problema, beleza? Então só bora que bora Se acontecer, eu já venho aqui e mostro para você na mesma hora Bom, na primeira partida não aconteceu nada Funcionou normalmente Vamos começando mais uma partidinha aqui Vamos ver se eu vou conseguir cair no chão normalmente E as vezes mesmo que eu já tenha caído no chão Acontece depois Enquanto eu estou correndo pelo mapa Vamos ver Bora Por enquanto está tudo normal, cara Quero mostrar o defeito O problema que está acontecendo para vocês Certo? Já deixa o like, curta, comenta, compartilhe Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Beleza? Estamos aí fazendo conteúdozinho De cheat engine muito louco Free Firezeira Apelão Já era Matei um Bem-vindo aqui E aí Então, tropa, tá dando Ruim, cara, tá dando ruim aí Eu queria mostrar em partida por vocês Pra vocês aí Cara, jogando Aqui no Contra Squad Eu consegui mostrar O probleminha que tá dando aqui Com o Cheat Engine, galera Quando eu tô ativando, às vezes Tá indo pra debaixo da terra dessa forma Aí, certo? Às vezes até no mapa comum Mesmo, cara, tô com o Cheat Engine aqui Aberto, cara, eu não sei Como que eu vou resolver isso E aí, se você testou Me fala aí, cara, se tá acontecendo isso aí com vocês Também, tá? Às vezes em partida ranqueada normal Também, tá acontecendo, cara O negócio tá doido mesmo Já deixa o like aí O Cheat Engine tá indo pra debaixo da terra, meu parceiro Infelizmente, cara Quer ver, ó? Eu vou tentar Vamos ver se vai tá ativado o Cheat Engine Eu acho que não vai tá não, hein Bora Correr aqui, ó Vamos brincar aqui Não tava assim, galera Começou de alguns dias pra cá Deve ser alguma coisa Alguma estratégia da Garena Né? Pra evitar Essas paradinhas aí, certo? Ó, tá ativado ainda Pelo menos, ó Tá mais ou menos ativado, cara O negócio tá difícil Na ranqueada Eu já perdi ponto Por causa disso Que meu boneco vai direto Afundado no chão, cara O negócio tá bravo demais Nessa partida aqui Parece que vai dar bom, hein Mas no contra squad Agora solo ranqueada É, meu parceiro É isso, cara Tá meio complicado aí pra nós Vamos ver se a gente resolve aí É, eu tendo alguma notícia Eu volto e falo pra vocês Beleza? Então deixa o likezão aí pra nós E bora tentar, né, véi Será que tem como Driblar esse probleminha aí? Eu acho que não dá não, hein, cara Agora o negócio ficou complicado pra nós, galera Então tamo junto Tentei mostrar aí no solo ranqueada Mas tava difícil Tava demorando muito Fiz alguns cortes aí Ainda dei um buiazinho ali, né Finalzinho ali Aquela granadinha, moço E é isso Tamo junto Valeu, galera Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!